Tudo bem, pessoal? Queria dar uma excelente notícia para todos os paraenses. Nós estamos analisando o cronograma de entrega de novas doses de vacinas contra o coronavírus para estimar até em que prazo estaremos vacinando toda a população adulta no Pará. E queria anunciar que até o final de setembro deste ano de 2021, todos os paraenses de 18 anos para mais já estarão vacinados com a primeira dose. Esta é uma conquista fundamental para salvar a vida da população. Agora, claro, também peço que cada um continue usando máscara, continue se protegendo e, acima de tudo, olhe o seu cronograma, o seu calendário e venha se vacinar. Se vacine com a primeira dose, em seguida com a segunda dose, para que você possa estar protegidos. Vamos juntos, portanto, até o final de setembro, antes do sírio, todo mundo vacinado para que consigamos salvar vidas e nos proteger. Um abraço a todos, vem vacina, um bora vacinar e um bora trabalhar. Valeu! Tchau!